Fala pessoal, bom dia! Mais um vídeo. Hoje, nesse vídeo, nós estamos aí fazendo manutenção desse Siena 1.4 Fire. Esse Siena aqui estava com barulho na suspensão do cliente suspeitando amortiçador dianteiro, bandeja, pivô estourado, mas enfim, algo surpreendente aqui, onde de pronto a gente já rodou e já mostrei para ele, vamos desmontar aqui tal peça. Ele ficou até assim, será? E aí o que acontece? Muitos, muitos carros da Fiat, às vezes o motorista escuta barulho, então ele vai achar que de pronto que é alguma peça, algum componente da suspensão, pivô, bandeja, bieleta, enfim, e às vezes não é nada, nada com suspensão e é com o eixo, o eixo de tração, semi-eixo, sim, aqui nesse Siena o óleo, né? Perdeu-se do câmbio devido à coifa do câmbio, rasgou e foi perdendo o óleo e foi perdendo dano, andando até que danificou a triseta. É isso aí, vou mostrar para vocês a imagem. É que danificou a triseta, né? Desse veículo. Então a gente já fez a desmontagem aqui, a gente tá já, já tiramos o eixo fora, tiramos o eixo fora, a triseta que vai aqui na ponta, vou mostrar para vocês a situação, né? Devido a, assim, uma falta aí de verificar, fazer tipo uma revisão para ver como é que tá. Olha só, dá para ver do outro lado, tá vendo? A coifa interna do câmbio estava rasgada, o óleo nível desceu todinho e aí não lubrificava, né? O semi-eixo aqui, proporcionando o quê? A destruição, né? Proporcionando a destruição da triseta. Olha só a situação, ó, olha isso. A triseta é composta, né? Por esses três roletes. Cadê isso aqui? Olha só, ele destruiu. Então ele estava, né? Solto, ó. Estava solto. Solto aqui dentro, ó, não tem nenhuma, um rolete. Então esse era o barulho da suspensão aqui desse cliente. Bora montar. Bora montar tudinho, já fomos atrás da triseta e de outros componentes. Lembrando que esse carro também, vou substituir os amortecedores traseiro e o conjunto óptico de faróis, lá do esquerdo e direito, também novo. Vamos instalar zero. Isso aí, logo mais a continuação aí do vídeo. Pessoal, continuando o vídeo, pessoal, ó, triseta nova, coifa nova, instalado. Agora vamos instalar o semi-eixo de volta, vou colocar de volta o procedimento, daqui a pouco a gente volta com o vídeo. Continuando o vídeo, eixo instalado. Eixo instalado, coifa nova, substituído, vendo? Coifa nova, triseta já está lá, bonitinha, show. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos, ó, colocar óleo nesse câmbio. Esse câmbio, ele ficou sem óleo devido a coifa ter rasgado, né? Então vamos estar colocando o óleo aqui, preenchendo, pra não poder ter mais problema, dentro das engrenagens, né? A gente espera aí que esse câmbio não tenha sofrido, né? Com a quantidade mínima de óleo. E, daqui a pouco, a continuação. Faró substituído, ó, o conjunto óptico zero quilômetro instalado. Bora, partiu agora trocar os amortecedores do traseiro.